Bom dia e saudações para quem está aí do outro lado aqui, quem falha é o Colo Atremura. Hoje estou aqui para obrigar as pessoas a irem no meu show dia 3 de outubro, voltar na LASP a fazer o meu show saindo da bolha. Meu irmão, LASP é grande, eu não queria ir na LASP. A única estratégia que eu vi é ligar todo mundo que sabe que eu faço humor e faço o bem e lhes obrigar a ir no meu show. Já liguei para algumas pessoas, já compraram, agora vou ligar para o indivíduo. Vou ligar para o Máximo. É uma pessoa fixe, às vezes eu também, às vezes só uma pessoa fixe. Atende, Máximo. Será que já está no hospital? Alô? Alô, Máximo, tudo fixe? Alô, Máximo, está tudo, manda ali, Máximo. Está a fazer o quê? Aqui na banda, lá, Máximo, assiste um coche de jogos. Alô, Máximo, dia 3 do próximo mês, será domingo, eu vou estar na LASP para fazer um show, está a ver? E eu estou ligando as pessoas que eu acho que são interessantes e eu acho que têm poder de comprar o ingresso para o Máximo. Alô, está fechado, Máximo, valeu, Máximo. Não, não é valeu, Bue, para você comprar. Eu vou comprar, bota lá, assim, Máximo, já está confirmado. Qual a ideia, quem manda no WhatsApp? Ia, me manda no WhatsApp, Máximo, basta lá, Máximo, para não embasar. Ia, ia, qual, ai, está fechado, apresenta 1500, é? Ia, tá fechado. Mas não me fatiga, Máximo, eu vou esperar teu feedback no WhatsApp. Ia, não, eu vou para mim, Máximo, lá. Ia, como eu disse, Máximo, no Facebook, as pessoas só falam, ah, não, estou lá, estou lá. Máximo, vou convidar as pessoas que sabem que eu sou bom. A ideia é bombar, mano. Você depende do pessoal, do, ah, não, estou lá, colo a reserva, vou convidar todos os meus colegas. Vou convidar todos os meus colegas, vou me ligar para quem, deixa eu ver, uma pessoa que eu sei também que curte de sair à noite, quem, 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 quem? Vou ligar para a Alice, Alice, só que a Alice é cristã, Alice não tem nada desse espírito dessa aí. A Alice é uma, minha ex-colega da universidade, agora já doutora, né? Uma das poucas mulheres que me aconselha, deixa eu ligar para ela, Alice, Alice, minha nengue, minha nengue, minha nengue, é bué cristã, ela pensa que não vai morrer. E Alice, eu lhe chamo às vezes de fígado, meu fígado. Alice, atenda, Alice. Alô? Alô, boa tarde. Obrigado, Alice. É possível falar com a Alice? Com a Rosa? Alice. Não, é de fígado, é de fígado da Rosa. Ah, ok, obrigado, ah. Ok. Yeah. Você é da Alice ou Rosa? Vou ligar para ela, para ser Alice ou Rosa. Vou voltar a ligar, mesmo nome. E aí, esse é o país. Tem um boi de desvio, de chamada. A Rosa, ok. Alice. Alice. É a Rosa de novo? Sim, é a Rosa de novo. Ok, desculpa, senhor. Desculpa. Não sei se é o Nitelo que tem problema ou o que é, mas obrigado. Dá licença. Dá licença. Yeah. Epa, Alice. Vou ligar para a Deolinda. Como a Deolinda está atendendo a Rosa. Não, Deolinda não. E Yolanda. Yolanda é minha negra. Ela me assistia há muito tempo na escola. É minha colega. Ela tem que comprar. Amor, irmão. Vou brigar. Se eu ainda não te liguei. Alô? Alô, doutora Yolanda. É, meu Deus. Um artista está ligado para mim. Nada a ver. Nada a ver. Tudo fixe. Tudo bem, José. E aí, está indo, está indo. E aí. Então, novidade. Epa, eu estou com uma novidade, mas é relacionado ao meu show. Ah, sim. É tipo, dia 3, eu vou dar um show na LASP, às 18 horas. Na LASP? Onde é que fica? Eu não conheço, pai. LASP fica aí ao lado do Zepirão. Ah, ok. E eu estou a obrigar as pessoas a comprar pelo menos o... Dois ingressos. E a tua... Estou a ligar. Quanto é que é o ingresso? É 1.500. Dia 3 de outubro. Dia 3. Ah, tá bem. Vou levar uma companhia. Até que horas? Às 18 e meia. Ok. Tá bom, assim, eu compro como? Você pode fazer essa diferença? Eu te mando no WhatsApp, você como é minha amiga. E eu te mando no WhatsApp, você faz o pagamento. E quando tiveres na cidade, posso te passar o ingresso. Ou posso reservar no dia, você chega. Ok. Pode ser assim. Tá bom, sem problema. Acho que se for no dia, não vou correr o risco de não conseguir entrar. Porque da outra vez... Já, 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 da primeira vez teve aquela super lotação e teve o pessoal que assiste lá do primeiro andar, tá vendo? Já. Já, mas dessa vez o espaço é maior. Ah. Já, 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 já. E, 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 já, já. Então, se você comprar já antes, nós podemos não vender em outras pessoas, tá vendo? Ah, tá bom. Então, eu vou comprar com antecedência e você guardou. Já, vou guardar. Já, vou guardar, vou guardar. Tá bom. Já, vou te enviar no WhatsApp. Agora, vou ligar na treza. Tá, tá, ficha. Então, obrigada. Já, obrigada pela simplicidade. Já. 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 Já, irmão, é o D. Colegas que fazem acontecer, coçam. Ah, não, colegas, faz a promo. Qual promo? Vou ligar todo mundo, que eu acho que tem que ir no show. Já. E vou ligar no Paulo. Ei, Paulo é uma pessoa que vive em, vivia em Cacoaco. Me conheceu no Gozo aqui. Já. Eu sei que ele curta as minhas cenas, vou lhe incomodar. Já mandei a mensagem na Yolanda. Epa, Paulo, morreste, ah? Não queres atender, morreste. Morreste, Paulo. Eu disse assim, porque se só vocês é que podemos chamar doutores e nós não. Nós, que não temos, não estamos versados na área de saúde ou de direito. Eu te liguei, porque estou a ser um pouco chato com as pessoas, está vendo? Dia, dia 3, vou estar na LASP e a LASP é grande. Se eu depender do público do Facebook que fala atolá, atolá, é um pouco... Você estava lá ver o seu teatro e, por acaso, ouviu o seu anúncio. Ia, ia, ia. Dia 3. Ia, ia, dia 3. E eu estou a ligar para obrigar mesmo já as pessoas a comprar, está vendo? Ia, 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 para obrigar já as pessoas a comprar. Você não precisa obrigar, você não é roxa. Não, mas, não, LASP é grande, eu também tenho medo, está vendo? Ia, LASP, o dono, o responsável, quando me deu este desafio, eu falei, não, aqui é muito grande. E ele falou, não, mas você ocorre. Eu falei, não, eu tenho medo. Ia, então, a única estratégia, o único meio que eu vi de ter uma boa sala, é ligar nas pessoas que, pelo menos, acompanham e gostam do meu trabalho, está vendo? Ia, ia, ia. E na lista, na lista você está lá. Qual a ideia, Paulo? Não, estou dentro, estou dentro. Nem até que não tivesse... Olha, eu, por acaso, só me complica quando é um pouquinho assim no meio da semana. Ia, ia. Mas quando é final de semana, já está, mais ou menos. Agora, nos primeiros dias de semana, é que me complica. Eu, por acaso, não fui ver a finale. Então, parabéns. Ia, ia, obrigado, obrigado, obrigado. Eu, por acaso, não fui ver a finale, mas só tinha a banda de interesse, mas não consegui. Ia, 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 ia. Ia, ia, iam, está confirmado, vou ver se eu levo também ao Cristiano. Não, leva mesmo, leva mesmo. Só que a gente agora está bem longe, está para viver nos ambos. Ele foi então bem longe, por quê? Epa, são as condições da vida que exigem, né? Não, se for assim, você e eu estaríamos também nos ambos. Ia, 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 mas, epa, são as condições. Vou lhe dar dica, vou lhe passar a palavra. Te passo as informações no WhatsApp, porque eu estou a enviar as informações, tipo, pode já fazer o pagamento no WhatsApp, está vendo? Eu reservo já e no dia posso te dar na porta ou podemos encontrar o meu termo de fazer chegar até você. Até porque você trabalha aqui perto, eu sei, não? Ia, ia, iam, iam, sem marca. Ia, iam, iam. Te mando então a senhora no WhatsApp? Ia, iam, 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 não mando a mão de ser, iam. Ia, sem marca, sem marca, espero não incomodar tanto. Nada, eu vou lá em coma do qualquer, é um prazer. Ia, sem marca então, Paulo. Ia, tá bem, tamo junto, Paulo. Tamo junto. Ia. Epa, mais dois ingressos vendidos, Paulo. Vou ligar no Aguadir. Moniga, Aguadir, Aguadir, Aguadir. Ah, cadê o Aguadir? Hum, Aguadir, cadê você, meu irmão? Vocês costumam pensar, não? Eu gravei o número desse weekend, como? Aguadir, gravei como? Aguadir, Aguadir, Adriano, Adson. Ei, vou ligar na pessoa que me motivou pra fazer o Mori, a pessoa que me meteu no no teatro, no Ari. Essa pessoa aqui, ela até merecia entrar de favor, mas tem que pagar, porque ele sabe que eu sou bom, meu irmão. Yeah. Ari, atende. Não, 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 sem marca, sem marca, eu sei que você tá no blog, mas, ia, a pré-venda tá mil e quinhentos. Se o Ari comprar só dois ingressos, eu sei que você sabe que eu sou bom, até porque você que me incentivou a fazer isso. Yeah. Doze ingressos. Yeah. Não sei se tu vai ser chato. Não, tá bom. Onde é que? Mil e quinhentos, né? Yeah, mil e quinhentos. Doze ingressos. Yeah. Tá tranquilo, vou lá fazer, vou lá fazer. Não, podes fazer pelo WhatsApp, depois procuro o meu termo de fazer chegar os ingressos, ou reservo, você encontra na porta. Yeah, faço reservo. Tá fixe, tá fixe, tá fixe, tá fixe. Então, vais encontrar na porta ou faço chegar no hospital? Posso chegar aqui. Tá, estás no Américo? Não, mas na Indiama. Ah, na Indiama, yeah. Então, vou fazer chegar na Indiama, hoje não, mas vou fazer chegar no dia de semana. Te dou um toque primeiro, depois levo lá. Yeah, sem marca, então. Te viu, então, no WhatsApp, Ari? Ah, não, não te enviou todas as coques de nada lá no WhatsApp. Yeah. Obrigado, então, Ari. Era suposto te dar de favor, mas só aqui. Não sei, não sei, calma. Yeah. Eu vou encher o meu Arena. Yeah, 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 yeah. Obrigado, Ari. Sem marca. Yeah, sem marca, vou mandar. Mais uma pessoa aqui confirmou que vai basar mais 12 ingressos vendidos, meu Deus. É assim. Meu dia já começou bem, só que não posso fazer vídeo a mostrar a todas as pessoas que estão a comprar, mas é pá. O show vai estar bom. Aparece a quarta-feira na LASP, das 12 às 15. Horário que todo mundo pode simular. Não, chefe, tu vai comer alguma coisa. Eu estarei lá. Dez minutos, vais comprar o teu ingresso e vais basar, amor. Vamos fazer acontecer, porque esse é o show saindo da bolha na LASP. Pipoca. Não adianta comentar, já estou lá, meu irmão. Não quero saber do, já estou lá. Aproveita. Compre o teu ingresso.